Coloque isso no teu vaso sanitário e tu vai ver o incrível resultado que isso tem pra oferecer pra tua vida e principalmente pro teu vaso. Pra você que fala assim, ah Victor, meu vaso sanitário e meu banheiro tá com cheiro forte, tá com cheiro de podritão, tá com cheiro de fossa, já testei de tudo, já comprei todos os produtos químicos possíveis na vida e não sai aquele cheiro horrível. Isso vai te ajudar. Sal. Sal grosso, tá bom? Como é que você vai fazer a utilização do sal grosso no teu vaso sanitário? Você vai pegar o sal e você vai jogar um pouquinho aqui dentro, tá? Tá Victor, mas o que tem a ver sal com vaso sanitário? Já vou te explicar. Cinco minutos depois que você colocou o sal, você vem e dê a descarga, tá? Primeira coisa, vai desentupir o teu vaso sanitário, tá? Segunda coisa, vai tirar aquele cheiro forte que tem... Ah, eu comprei a casa nova, tô no apartamento novo, acabei de me mudar, mas aqui o banheiro tá fedendo pra caramba. Agora, isso tá te trazendo muita prejudicação. Então, o sal, ele entra nessa parte química de limpar a tubulação aí da fossa, de limpar os cantos da fossa, assim justamente como os ralos também, tá? E é lógico de tirar também os germes e bactérias que tem aí nessa água também, né? E na hora, no momento que você senta, faça suas necessidades e respinga aí, você acaba se infectando. Então, o sal, ele pode estar trazendo benefícios incríveis pra tua vida, assim como o bicarbonato de sódio também pode estar trazendo também pra você muito grande. Mas, às vezes, a gente não tá tendo bicarbonato de sódio em casa, mas a gente tem sal. Victor, serve o outro sal? Serve, funciona perfeitamente o outro sal, tá bom? Eu tô usando o sal grosso porque ele demora um pouco pra acabar, né? Pra se desfazer, ele demora mais. Por isso que no momento que você joga aqui, aí depois que você passou os 5 minutos, você vem e joga novamente, e aí você vai deixar tampado esse teu vaso. Próxima vez que você vai dar descarga, no momento que você vem fazer a utilização dele, tá bom? Muito bom você fazer sempre isso à noite, antes de você dormir. Por quê? Porque no momento que você vem e faz a sua necessidade à noite, a aborinar à noite, a água vai estar preparada já pra receber aquele líquido, que aí não vai ficar aquele amarelão feio, aquele jeito feio, né? Então você pode estar fazendo a sua utilização à noite. Victor, por que você tá falando isso pra gente? Porque eu testei aqui na minha casa, eu estive fazendo essa tubulatização aqui, já chamei muitos pedreiros aqui, e muita gente não conseguiu saber de onde que era esse cheiro forte que vinha de força, de cheiro podre mesmo. E acabei pesquisando, entrando muito, estudando bastante, e descobri que o sal, assim como o bicarbonato de sódio, também tem essa função. E aí eu testei aqui na minha casa, e assim como tirou totalmente aquele cheiro forte de podre, além de tudo, desentupiu aí o meu vaso sanitário. Então faça e comprove, tá bom? Assina embaixo, se não funcionar pra você, eu apago o meu canal. Victor Horta, Navarro, até a próxima e um grande abraço!